Rapaziada, como os pássaros enxergam? Será que o pássaro enxerga de forma colorida ou os pássaros vê em preto e branco? O que vocês acham? A visão dos pássaros são melhores do que a dos seres humanos? Para verem as cores? Os pássaros enxergam melhor? Isso a gente vai ficar sabendo nesse vídeo, beleza? A gente sabe que os pássaros enxergam quatro cores. O V, eles enxergam o verde, o azul e o vermelho. O ser humano, ele só enxerga três cores. O verde, o azul e o vermelho. O restante são cores que se misturam e que dão conotação a outras cores. Os pássaros, eles enxergam muito mais do que o ser humano. Ainda conseguem ter uma noção maior de cores, principalmente o seu trincaferro. Então, eles sabem quando a fruta está podre, quando a fruta não está boa, quando a fruta está com mau cheiro. Ah, o olfato dos pássaros também é uma coisa diferenciada. Um pássaro está voando aí a mil metros de altura, eles conseguem sentir o cheiro da banana, o cheiro da goiaba madura. Eles conseguem detectar pelo seu olfato e também por sua visão. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir daí, a gente sabe muito bem que nesses momentos se valida a questão das frutas, verduras e legumes. Calma que você vai entender. Pera aí. Deixa eu explicar para vocês. Quando eu coloco uma folha de couve, essa folha de couve, ela é enxergada pelo meu trincaferro da forma que é. Se ela estiver amarelada, coisa que você nunca deve oferecer. E eu vejo muita gente que coloca a folha de couve no congelador. E aí, o que que acontece? Pega aí, bota na geladeira, bota no congelador, bota dentro do freezer. Depois ele tira de dentro do freezer ou da geladeira e coloca em temperatura normal. E essa folha de couve já está amarelada. Ela perdeu todos os nutrientes. Ela não tem mais nada para oferecer. E o pássaro sente. Quando ele olha para aquela alimentação e vê que ela já está desbotada, que ela não tem aquela coloração ideal que ela tinha antes, o pássaro não se interessa. Por exemplo, eu vou cortar uma maçã. A maçã já está murcha. Ela não tem caldo. Ela não tem mais nutrientes. Ela não me oferece, nem oferece para o meu pássaro, a qualidade que ele precisa com uma boa digestão para afinar o bico. Ah, você não sabia? A maçã também afina o bico. Ela dá aquele lustre, tá? Para poder dar aquela boa digestão, para poder endurecer o cocôzinho dele. Ele não vai comer, porque ele vê melhor do que eu vejo. E ele enxerga em quatro cores diferentes, enquanto eu e você só enxergamos em três cores diferentes. O tricapéu, ele enxerga em ultravioleta, ou melhor, os pássaros, eles enxergam em ultravioleta. São quatro cores, enquanto eu e você, verde, vermelho e azul. As outras cores são as misturas dessas que a gente enxerga e que faz aí a mistura de todo o restante. É muito importante, quando eu vou oferecer, por exemplo, um pimentão, esse pimentão esteja novo. Ele esteja qualificado para alimentar o meu trincaferro em tempo real. Porque se eu pegar esse pimentão, deixar ele guardar, levar para a geladeira, roda para lá, roda para cá, é perigoso esse pimentão, ele ficar murcho, perder todos os nutrientes. Isso é muito importante. Vai oferecer uma fruta para o seu trincaferro? Ofereça uma fruta madura. Vale pelo cheiro. O pássaro tem um olfato maior do que o nosso. Está voando a mil metros de altura, ele consegue sentir o cheiro do mamão maduro. Ele posa, ele come, ele se alimenta. Ele não perde porque ele se encaminha pelo olfato e pela sua visão, que é muito boa. Agora, eu quero salientar uma coisa aqui que é muito importante. Eles enxergam tudo com perfeição. E eles sabem quem é cada um. Se você está com uma mexida de trincaferro aí, se você está fazendo uma alimentação para trincaferro, e suas frutas são frutas de péssima qualidade, você só dá o que você tem, você só oferece porque você tem isso. Para um pássaro que enxerga tão bem, você está vacilando. Você está achando que ele é bobo, você está achando que ele é besta, que ele não vai comer ou que ele vai comer porque você ofereceu e colocou dentro da gaiola. Não é à toa, pessoal, que a nootrópica ficou uma ração uniforme da mesma cor. Por que antigamente tinha aquela ração colorida? Porque isso destacava a atenção do pássaro. O pássaro como enxerga muito bem, ele olhava para o fundo do coxo, via aquela ração toda colorida, e se encantava o pássaro. Dava uma distinção maior. Porque quem fez esse tipo de ração sabia que os pássaros enxergavam com perfeição. Por isso fizeram a ração colorida, porque destacava muita atenção do pássaro, o pássaro se encantava com aquilo e passava a comer somente aquilo que eles ofereciam. Com o tempo, eles começaram a colocar sementes no meio dessas rações coloridas. E aí, o que o pássaro fez? Ele passou a abandonar essas bolinhas coloridas para poder comer só a semente. Foi um erro muito grande que a indústria de ração cometeu. Ela está vindo bem com a ração colorida e com a ração de bolinhas coloridas, coloridas, apesar de ter muito corante, essas rações, elas sozinhas já conseguiam dar para o pássaro a certeza na alimentação que tanto ele precisava. Se você está do outro lado aí e você está pensando que o olfato do seu trincaferrinho e a visão dele são inferiores à sua, você está muito enganado. Você enxerga de três formas, de três cores diferentes, e o seu pássaro enxerga quatro cores diferentes. O verde, vermelho e azul. E ele tem essa coisa de distinguir de longe, tá, pessoal? Sem virar a cabeça. Ele faz 90, sem virar, 90 graus. Sem virar a cabeça. Enxerga muito bem, tem um olfato muito bom. Então, não desmereça seu trincaferrinho. Ele sabe tudo o que está acontecendo em volta dele. É por isso que quando você coloca o medicamento colorido no bebedor, ele olha, ele cheira. Ele sabe tudo. E por isso o trincaferrinho é um pássaro tão importante. Igual a todas as aves? Pois, pode até ser. Mas diferente na puxada e diferente no desempenho. Espero que você tenha um bom almoço. Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixe aqui pra gente o seu comentário. Valeu, tamo junto. Bom almoço, paciência é tudo. Valeu, é assim que os trincaferros enxergam. Tudo colorido, de uma forma bonita e bem destacável. Acima de nós, diferente dos humanos. Sem dúvida, é hora de criar. Pássaro de fibras origens, o futuro chegou. Paciência é tudo. Tchau.